O Evangelho de Sri Ramakrishna por M. Smaendranath Gupta Um discípulo direto de Sri Ramakrishna Original em Bengali Traduzido para o inglês por Suam Niquilananda Traduzido do inglês por Leda Marina Bevilacqua Leal Capítulo 14 Instrução aos Vaishinavas e Brahmos Domingo, 23 de setembro de 1883 Sri Ramakrishna estava sentado em seu quarto em Dakshinesvar, com Hakal, M. e outros devotos. Asra sentou-se no vestíbulo externo. O mestre conversava com os devotos. Mestre, só um devoto. Narendra hoje em dia não gosta nem de você. A M. Por que ele não veio me ver na casa de Adar? Como Narendra é versátil. É prendado em canto, em tocar instrumentos e nos estudos. É independente, não se importa com ninguém. No outro dia, vinha de Calcutá na carruagem do capitão. O capitão pediu-lhe para se sentar junto dele, mas Narendra sentou-se do lado oposto. Nem mesmo olhou para o capitão. O que pode um homem conseguir através de simples erudição? São necessárias somente oração e disciplina espiritual. Gauri de Indes foi ambas as coisas, um erudito e um devoto. Foi adorador da mãe divina. De vez em quando era tomado de fervor espiritual. Quando cantavam o hino à mãe, os punditos pareciam vermes ao lado dele. Até eu era tomado pelo êxtase. No início foi um adorador beato de Shakti. Costumava apanhar folhas de tulsi com dois paus, a fim de não tocá-las com os dedos. Todos riem. Em seguida foi para casa. Quando regressou já se comportava de modo diferente. Deu interpretações notáveis sobre a mitologia hindu. Dizia que as dez cabeças de Havana representavam os dez órgãos. Kumbha Karna era o símbolo de Tamas, Havana de Rajas e Bibishana de Sattva. É por isso que Bisbishana foi favorecido por Rama. Quando o mestre repousava, após o almoço, Han, Tarak e uns devotos chegaram de Calcutá. Nitya Gopal, Tarak e outros estavam morando com Han, um discípulo do mestre, chefe de família. Nitya Gopal cantava sempre em êxtase. A mente de Tarak dirigia-se quase que o tempo todo para o interior e raramente conversava com as outras pessoas. Han cuidava das necessidades materiais. De vez em quando Rakhal passava uns dias na casa de Adar. Han, já o mestre temos tomado lições de tambor. Mestre, já Han Nitya Gopal também? Han, não, senhor. Ele toca um pouco. Mestre, Gitarak. Han, conhece bastante. Mestre, então ele não manterá tanto os seus olhos no chão. Se a mente estiver muito direcionada para outra coisa, não se fixa profundamente em Deus. Han, estou estudando como tocar o tambor apenas para acompanhar o Kirtan. Mestre, já me ouvi dizer que você também está tomando lições de canto. Não é verdade? M, não, senhor. Apenas abro a boca de vez em quando. Mestre, você já praticou aquela canção, oh mãe, enlouquece-me com teu amor? Se já, por favor, cante-a. Essa canção expressa perfeitamente o meu ideal. A conversa voltou-se para o ódio que Azra sentia por certas pessoas, o que Sri Ramakrishna não aprovava. Mestre, já os devotos eu costumava visitar com frequência uma certa casa em Kamarpukur. Os meninos da família eram da minha idade. Outro dia vieram aqui e ficaram dois ou três dias comigo. Sua mãe, como Azra, costumava odiar as pessoas. Algo aconteceu com seu pé e a gangrena tomou conta. Devido ao mau cheiro, ninguém podia entrar no quarto. Contei esse incidente a Azra e pedi-lhe para não mais odiar ninguém. À tarde, como Sri Ramakrishna estivesse em pé no canto noroeste do pátio, entrou em Samadhi. Naqueles dias o mestre permanecia quase que sempre em êxtase. Perdia a consciência do mundo a menor sugestão de fora. A não ser com alguma conversa com os devotos visitantes, permanecia em estado introspectivo, incapaz de fazer a adoração diária e as devoções. Voltando ao plano relativo, começou a falar com a Mãe Divina, ainda de pé, no mesmo lugar onde estava. Oh Mãe, disse, a adoração deixou-me o japa também. Por favor, Mãe, vê que eu não me transforme em algo inerte. Permite que minha atitude para com Deus seja de um servo para com seu amo. Oh Mãe, deixa-me falar sobre te cantar teu santo nome. Quero cantar as tuas glórias. Dê-me um pouco de força no corpo, para que eu possa movimentar-me e ir aos lugares onde teus devotos vivem e cantam teu nome. De manhã Sri Ramakrishna havia ido ao templo de Kali oferecer flores aos pés da Mãe. O mestre continuou, vó Mãe, ofereci flores a teus pés esta manhã. Pensei, vê bom. Minha mente está de novo voltando para o culto formal. Por que então, estou me sentindo assim, agora? Por que tu estás me transformando numa espécie de coisa inerte? A lua ainda não havia aparecido. Era uma noite escura. O mestre ainda em estado abstrato, sentou-se no divã pequeno do seu quarto e continuou a conversa com a Mãe Divina. Diz-se, e por que esta disciplina especial do Gayatri? Por que este pulo desce telhado até aquele? Quem disse a ele para fazê-lo? Talvez esteja fazendo por conta própria. Bem, praticará um pouco aquela disciplina. No dia anterior Sri Ramakrishna havia desencorajado Isshin de fazer o culto védico, porque não o achava adequado para o Kali Yuga. Pediu a Isshin para adorar Deus sob a forma da Mãe Divina. O mestre disse a Amy, são estas fantasias minhas ou são reais? Amy permaneceu em silêncio. Maravilhado com o relacionamento íntimo que o mestre tinha com a Mãe Divina, pensou que ela pudesse estar tanto no nosso interior como no exterior. Na verdade, ela devia estar muito próxima de nós, se não, por que o mestre falaria com ela num sussurro? Quarta-feira, 26 de setembro de 1883. Havia alguns devotos com o mestre, porque a maioria vinha aos domingos. Hakal e Latu estavam vivendo com ele a maior parte do tempo. Amy chegou à tarde e encontrou o mestre sentado no divã pequeno. A conversa girou em torno de Narendra. Mestre, você tem visto Narendra ultimamente? Com um sorriso, o que ele disse a meu respeito, dele ainda vai ao templo de Kali, mas não irá quando compreender realmente. Seus parentes estão muito descontentes, porque vêm aqui de vez em quando. Outro dia chegou numa carruagem alugada, paga por Surendra. A tia de Narendra quase brigou com Surendra por causa disso. O mestre levantou-se do divã e foi para a varanda onde Azra, Krishore, Hakal e alguns devotos estavam sentados. Mestre, Zahemi, que história é essa de você vir hoje aqui? Não há aula? Amy, nossa escola fechou hoje, a uma e meia. Mestre, e por que tão cedo? Amy, em Vidya Zagar visitou a escola. Como é o dono, amei o feriado sempre que ele vem. Mestre, e por que Vidya Zagar não cumpre sua palavra? Se uma pessoa estiver ligada à verdade e olhar uma mulher como sua mãe e não realizar Deus, então Tulsi é um mentiroso. Se uma pessoa viver na verdade, certamente realizará Deus. Outro dia Vidya Zagar disse que viria aqui visitar-me, mas não cumpriu a palavra. Há uma grande diferença entre um erudito e um santo. A mente de um simples erudito está fixa em mulher e ouro, mas a mente do sadhu está nos pés de lotos de Ari. Um erudito diz uma coisa e faz outra, mas é bem diferente com um sadhu. As palavras e atos de um homem que colocou a mente nos pés de lotos de Deus são completamente diferentes. Em Benares vi um jovem sanyazi que pertencia à seita de Nanak. Tinha a mesma idade sua. Costumava referir-se a mim como um monge amoroso. Sua seita possuía um mosteiro em Benares. Uma vez fui convidado para ir lá. Descobri que o Morra era como uma dona de casa. Perguntei-lhe qual é o caminho para o Kali Yuga, disse, o caminho da devoção prescrito por Narada. Estava lendo um livro. Quando terminou, recitou, Vichu está na água, Vichu está na terra, Vichu está no alto da montanha, o mundo todo é penetrado por Vichu. No final disse, paz, paz, paz permanente. Um dia ele estava lendo o jita. Era tão estrito em relação às suas regras monásticas, que não lia um livro santo olhando para um homem do mundo. Virou o rosto para mim e deu as costas para Amatur, que também, se encontrava presente. Foi este santo que me falou do caminho da devoção de Narada, como sendo adequado para as pessoas do Kali Yuga. M. E não são os sadhus desta classe os seguidores da Vedanta? Mestre, sim, são eles, mas aceitam também, o caminho da devoção. O fato é que no Kali Yuga não se pode seguir totalmente o caminho prescrito nos Vedas. Certa vez um homem disse que iria fazer o Puracharana no Gayatri. Eu disse, por que não o faz de acordo com os tantras? No Kali Yuga a disciplina dos tantras é muito eficaz. É extremamente difícil fazer os ritos prescritos nos Vedas. Além disso, atualmente as pessoas levam a vida de escravos. Está escrito que aqueles que servem os outros, durante 12 anos ou mais, tornam-se escravos. Adquirem os traços daqueles a quem serviu. Enquanto servem seus senhores, adquirem rajas, tamas, espírito de violência, amor pelo luxo e outros traços de seus senhores. Não só servem, mas também recebem uma pensão depois do período de trabalho ter terminado. Uma vez veio aqui um monge vedantista. Tinha o hábito de dançar sempre que via uma nuvem. Chegava ao êxtase de alegria, com a tempestade. Ficava muito zangado se alguém chegasse perto dele, enquanto meditava. Um dia cheguei, aproximei-me enquanto meditava, o que o fez ficar furioso. Discriminava frequentemente. Só Brahman é real e o mundo ilusório. Visto que a aparência de diversidade é devida à Maya, andava com o prisma de um candelabro na mão. Uma pessoa vê cores diferentes através de um prisma ou na realidade não existe tal coisa, a cor. Assim também, nada existe na realidade, exceto Brahman, mas a aparência do múltiplo. Por causa de Maya, egoísmo. Não olhava um objeto mais de uma vez, para não ser iludido por Maya e apego. Discriminava enquanto tomava banho à vista de pássaros voando. Conhecia a gramática. Ficou aqui durante três dias. Um dia ouviu o som de uma flauta perto da murada e disse que se alguém houvesse realizado Brahman, entraria em Samadhi ao ouvir tal som. Enquanto falava do monge, o mestre mostrou aos devotos as maneiras e movimentos de um para a marrança, o jeito de uma criança, o rosto radiante e sorridente, os olhos cheios de alegria e o corpo completamente nu. Sentou-se novamente no divã pequeno e derramou suas palavras arrebatadoras. Mestre, saem-me aprendi Vedanta com Nangta. Só Brahman é real. O mundo é ilusório. O mágico faz sua mágica. Faz aparecer uma mangueira que é capaz de dar mandas. Tudo isso, porém, é uma prestidigitação. Só o mágico é real. M. Parece que a vida inteira é um longo sonho. Pelo que compreendo, não vemos as coisas de uma forma correta. Percebemos o mundo com a mente que não pode compreender nem mesmo a natureza do céu. Como podem nossas percepções serem corretas? Mestre, dá uma outra maneira de encarar o assunto. Não vemos o céu de forma correta. Parece como se o céu estivesse tocando o chão no horizonte. Como pode um homem ver direito? Sua mente é delirante, como a de um paciente com tifo. Com a voz doce, o mestre cantou. Que febre delirante é esta da qual estou sofrendo? Oh mãe! Tua graça é a minha única cura. Continuando, o mestre disse, E trata-se realmente de um estado de delírio. Veja como os homens brigam entre si. Ninguém sabe por que brigam. Oh como brigam! Possa tal e tal coisa acontecer com você. Quantos gritos! Quantos insultos! M, deu disse a que chore. A caixa está vazia, não há nada em seu interior, mas dois homens puxaram-na por ambos os lados, pensando que ela contivesse dinheiro. Bem, apenas o corpo é a causa de todo este engano, não é? Os nanis veem isto e dizem entre si e que alívio uma pessoa sente quando esta fronha, que é o corpo, cai. O mestre e M dirigiram-se para o templo de Kali. Mestre, e por que você diz estas coisas? O mundo pode ser uma estrutura de ilusão, mas disse também, que é uma mansão de alegria. Deixe o corpo permanecer. Uma pessoa transforma este mundo numa mansão de alegria. N, mas onde está a felicidade ininterrupta nesse mundo? Mestre, sim, onde está? Siri Rama Krishna ficou de pé em frente do santuário de Kali. E prosternou-se ante a Mãe Divina. M acompanhou-o. O mestre sentou-se na parte mais baixa, de fronte ao santuário, olhando a imagem cheia de bem-aventurança e encostou-se no pilar do Nadmandir. Usava um chale de franja vermelha que estava parte em seu ombro e parte, para trás. M sentou-se ao seu lado. M, uma vez que não há felicidade ininterrupta neste mundo. Por que uma pessoa toma um corpo? Sei que o corpo é feito somente para colher resultados das ações passadas, mas quem sabe que tipo de ação está praticando agora? A parte infeliz é que estamos sendo esmagados. Mestre, e se uma ervilha cai no lixo, não obstante cresce como um pé de ervilha? M, e mais ainda há os oito elos. Mestre, e não são oito elos, são oito grilhões. Mas, e daí? Estes oito grilhões caem num segundo, pela graça de Deus. Sabe como é? Suponhamos que um aposento fique no escuro por mil anos. Na hora em que a luz é trazida para dentro dele, a escuridão desaparece. Não aos poucos. Já viu o que o mágico faz? Pega uma corda com muitos nós e amarra uma extremidade em alguma coisa, segurando a outra. Sacode então, acorda uma duas vezes, e imediatamente, todos os nós se desfazem, mas uma outra pessoa não consegue desatar os nós, por mais que tente. Todos os nós da ignorância desfazem-se num piscar de olhos pela graça do Guru. Bem, pode dizer-me por que Kechab sim mudou tanto ultimamente? Costumava vir aqui com muita frequência. Aprendeu como inclinar-se profundamente ante um santo. Um dia disse-me que não se deve saudar um santo da maneira como ele vinha fazendo. Ari diz, com muito acerto, todos os cheques têm que ser aprovados aqui, só então serão descontados no banco. Risada. M ficou com a respiração em suspenso ao ouvir estas palavras. Começou a compreender que Satidananda na forma do Guru, passa o cheque. Mestre, me não raciocine. Quem pode conhecer Deus? Ouvi de Nanta uma vez por todas que este universo inteiro é apenas um fragmento de Brahma. Azra é dado a muito cálculo. Diz, e tanto Deus tornou-se o universo e tanto dele é o equilíbrio. Minha cabeça dói com seus cálculos. Sei que não sei nada. Às vezes penso que Deus é bom e às vezes, que é mal. O que posso saber dele? M, V é verdade, Senhor. Pode alguém alguma vez conhecer Deus? Cada um pensa segundo sua inteligência limitada, que compreendeu tudo acerca de Deus. Como o Senhor diz, uma formiga foi até uma colina de açúcar e vendo que um grão foi suficiente para encher seu estômago, pensou que na próxima vez, levaria a colina inteira para seu formigueiro. Mestre, em quem pode alguma vez conhecer Deus? Eu nem tento. Apenas chamo-o de mãe. Deixe a mãe fazer o que ela quiser e eu a conhecerei se for este o seu desejo, mas ficarei feliz em permanecer ignorante, se ela assim o quiser. Minha natureza é a do gatinho. Ele apenas chora, de miau. Miau. O resto ele deixa com sua mãe. A mãe gata põe seu filhote às vezes na cozinha e às vezes, na cama do patrão. A criança pequena só quer sua mãe. Não sabe quão rica sua mãe é, nem mesmo quer sabê-lo. Apenas sabe. Tenho mãe. Por que haveria de me preocupar? Mesmo o filho de uma empregada sabe que tem mãe. Se brigar com o filho do patrão diz, vou contar a minha mãe. Tenho mãe. Minha atitude, também é a de uma criança. Subitamente Sri Ramakrishna percebeu a atenção de M e disse, tocando seu peito, Bem, deve haver alguma coisa aqui. Não é assim? M olhava maravilhado para o mestre. Disse para si mesmo, a própria mãe mora no coração do mestre? Foi a mãe divina que assumiu este corpo humano para o bem da humanidade? Sri Ramakrishna orava para a mãe divina. Oh mãe, oh encarnação do On. Mãe, quantas coisas as pessoas dizem a teu respeito, mas não compreendo nenhuma delas. Nada sei, mãe. Tomei refúgio aos teus pés. Busquei a tua proteção. Oh mãe, ouro somente para que eu possa ter puro amor por teus pés de lótus, amor que não pede retorno, mas não me iludas com tua maia que enfeitiça o mundo. Procuro tua proteção, refugie em mim-te. O culto da tarde nos templos havia terminado. Sri Ramakrishna estava outra vez sentado em seu quarto, com M. M vinha visitando o mestre nos últimos dois anos e havia recebido sua graça e bênçãos. Havia aprendido que Deus era tanto conforma como sem forma e que ele assumiu formas para o bem de seus devotos. Ao adorador do Deus sem forma, o mestre disse, agarre-se a sua convicção, mas lembre-se de que tudo é possível para Deus. Ele tem forma, mas é, também, sem forma e ainda pode ser muitas coisas mais. Mestre, já M você aceitou um ideal, aquele de Deus sem forma, e não é assim? M, sim, senhor, mas também creio no que o senhor diz e que tudo é possível para Deus. É bem possível para Deus ter formas. Mestre, um bom. Lembre-se mais, que como consciência, ele penetra todo o universo dos vivos e não vivos. M, um penso nele como a consciência dos seres conscientes. Mestre, daferre-se a esse ideal agora. Não há necessidade de forçar nada sem mudar sua atitude. Gradualmente chegará a realizar que a consciência nos seres conscientes é a consciência de Deus. Só ele é consciência. Vou perguntar-lhe uma coisa. Sente-se atraído por dinheiro e riqueza? M, não, senhor, mas gostaria de ganhar dinheiro a fim de ficar livre de ansiedade e poder pensar em Deus sem preocupações. Mestre, vó, isto é perfeitamente natural. M, isto é ganância? Não penso que seja. Mestre, v, você está certo. De outro modo, quem cuidará de seus filhos? O que vai acontecer com eles, se sentir que não é o que faz? M, vou ouvi dizer que uma pessoa não pode alcançar o conhecimento, enquanto tiver a consciência do dever. O dever é como o sol abrasador. Mestre, conserve a atitude atual. Será diferente quando a consciência do dever cair por si só. Ficar ou em silêncio por alguns minutos. M, de entrar no mundo depois de ter alcançado apenas o conhecimento parcial. Ora, é como morrer com plena lucidez como um doente de cólera. Mestre, vó, hã, 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 a ideia na mente de M era que, assim como um paciente de cólera sente uma dor cruciante na hora da morte, porque retém a consciência, o jnani com conhecimento parcial deve sentir-se extremamente miserável levando a vida do mundo, que sabe ser ilusória. M, as pessoas completamente ignorantes são como pacientes de tifo, que permanecem inconscientes na hora da morte e então, não sentem dor. Mestre, diga-me, o que uma pessoa consegue com dinheiro? Já Ego Palsen é um homem muito rico, mas queixasse que seus filhos não obedecem. M, vê a pobreza a única coisa dolorosa neste mundo? Há as seis paixões, doenças e mágoas. Mestre, vi também, nome e fama, o desejo de ganhar reconhecimento dos outros. Bem, qual a atitude que você acha que eu tenho? M, é como aquela de um homem que acabou de despertar. Tem consciência de si mesmo. O senhor está sempre unido a Deus. Mestre, em você às vezes sonha comigo? M, sim, senhor. Muitas vezes. Mestre, e como? Sonhou comigo dando-lhe instrução? M, permaneceu em silêncio. Mestre, e se alguma vez você me viu instruindo-o, então saiba que o próprio Satidananda é quem o está fazendo. M relatou a Siri Ramakrishi nas suas experiências de sonho, que ele escutou com atenção. Mestre, se a M é muito bom. Não raciocine mais. Você é um seguidor de Shakti. Quarta-feira, 10 de outubro de 1883. Adar havia convidado o mestre para ir à sua casa por ocasião do festival do Durga Puja. Era o terceiro dia do culto da Mãe Divina. Quando Siri Ramakrishina chegou à casa de Adar, encontrou Sarada, amigo de Adar, o pai de Balaram vizinhos e parentes de Adar já esperando por ele. O mestre foi para o atrio de adoração assistir ao culto da tarde. Quando acabou, permaneceu ali num estado abstrato e cantou em louvor à Mãe Divina, de minha profunda aflição, salva-me, ó Redentora. Estou atemorizado com as ameaças do Rei da Morte abandonado à minha sorte, morrerei brevemente. Salva-me, ó, salva-me agora, eu imploro. Mãe de todos os mundos. Tu, suporte da humanidade. Tu, feiticeira de todos. Mãe de tudo o que tem vida. A encantadora Rada de Vrindava és tu. A mais querida companheira do amado de Vraja. Bem-aventurada companheira de Krishna. Bem-nascida da Lila de Krishna. Filha de Himalaia, a principal das Gopis, bem-amada de Govinda. Ganga sagrado. Doadora de liberação. Shakti. O universo canta tuas glórias. Tu és esposa de Shiva, a sempre abençoada, o todo, às vezes tu tomas forma, às vezes és absoluta. Eterna amada de Mahadeva. Quem pode compreender tuas glórias infinitas? O mestre foi para a sala de visitas de Adar, no segundo andar e sentou-se, cercado pelos convidados. Ainda em estado de fervor divino, disse, os senhores, já comi. Vão, agora, aproveitar a festa. Estava o mestre sugerindo que a mãe divina havia participado da oferenda de Adar? Será que ele se identificara com a mãe divina e por isso, havia dito, já comi? Então, dirigindo-se à mãe divina, continuou, devo comer, ó mãe? Ou vais tu comer, ó mãe, a verdadeira encarnação do vinho da bem-aventurança divina? Estava o mestre considerando-se uno com a mãe divina? Tinha a mãe se encarnado como o filho para instruir a humanidade nos caminhos de Deus? Seria por acaso que o mestre dissera, já comi? Naquele êxtase, Sirihama Krishna viu os seis centros do seu corpo e a mãe divina morando neles. Entou uma canção sobre este fato e novamente cantou, Minha mente está maravilhada, ponderando a respeito do mistério da mãe Por seu próprio nome remove o medo de Kala, a própria morte, sob seus pés já esmarracala. Por que sua cor é Kala, negra? Muitas são as formas negras, mas ela Aparece espantosamente negra Quando contemplada no coração Ilumina o lótus que ali floresce Sua forma é negra e ela é chamada Kali, a negra, mais negra do que o negro É ela Olhando-a O homem fica enfeitiçado para todo o sempre Nenhuma outra forma pode ele desfrutar Maravilhado Ramprazad pergunta Onde mora esta mulher tão fascinante? Ao seu simples nome, a mente dele Torna-se imediatamente absorto nela Embora ele jamais a tenha visto O medo dos devotos desaparece se somente procurarem abrigo aos pés da mãe divina Foi por isso que o mestre entoou a canção abaixo? Entreguei minha alma aos pés intrépidos da mãe E vou ainda ter medo da morte? No tufo de cabelo da minha cabeça Está preso o poderoso mantra O nome da mãe Kali Vendi meu corpo no mercado do mundo E com ele comprei o nome de Siridurga No fundo do meu coração plantei o nome de Kali A árvore celestial que satisfaz todos os desejos Enquando e ama, o rei da morte aparecer Abrirei meu coração para ele e lhe mostrarei que ela cresceu ali Joguei fora meus seis inimigos flageladores Pronto estou para navegar no oceano da vida Gritando, salve Durga Sarada estava desolado com a morte de seu filho Adar então, levou a Dakshinesvar, para visitar o mestre Sarada era devoto de Siri Chaitanya Siri Ramakrishna olhou para ele e ficou inspirado com o ideal de Gauranga Cantou Por que meu corpo ficou tão dourado? Não é tempo disso ocorrer Muitas épocas devem passar Antes que eu apareça como Gauranga Agora na era de Dvapara Meu jogo ainda não terminou E quão estranha é esta transformação? O pavão brilha todo em ouro E dourado o cuco também reluz Tudo em volta de mim transformou-se em ouro Nada mais aparece tudo é ouro em qualquer lugar que eu olhe O que significa este milagre? Que tudo o que vejo é ouro Ah, agora posso adivinhar seu significado Radha veio para a matura e é por isso que minha pele é dourada Pois ela é Bramar e assim, deu-me sua cor Azul escuro era meu corpo até agora No entanto, num piscar de olhos transformou-se em ouro Tornei-me Radha apenas contemplando-a Não posso imaginar onde estou E em Matura ou Navadvi Mas pode isso acontecer? Ainda não tinha Balarama nascido como Nittai Nem Narada havia se tornado Frivas Nem a Shoda como mãe Sashi retornará Por que deveria eu, dentre todos Assumir sozinho a face dourada? Nem ainda o pai Nanda nascerá como Jagannath Por que serei eu assim transformado em ouro? Talvez porque em Matura a suave Rada apareceu Minha pele pediu emprestada a matiz dourada de Gauranga Sri Ramakrishna cantou novamente Ainda tomado pelo ideal de Gauranga E com certeza Gauranga está perdido em êxtase de felicidade Vem exuberante estado de alegria Ria e chora Dança e canta Toma um pedaço de madeira por Vrindavam O Ganges pelo azul jamona Vem voz alta soluça e chora Contudo, embora seja todo de ouro por fora É negro por dentro e negro como a negrura de Krishna O mestre continuou cantando Assumindo a atitude de uma devota plena de amor por Gauranga E por que meus vizinhos fazem tanto escândalo? Por que jogam difamações em mim? Simplesmente por causa de Gauranga? Como podem compreender meus sentimentos? Como posso alguma vez explicar? Poderei jamais explicar? Meu Deus, para quem explicarei isso? Ah, eles me fazem morrer de vergonha Uma vez na casa de Frivas Gora estava cantando Kirta em voz alta Quando no chão do pátio Caindo, ele rolou em êxtase Eu, que estava em pé perto dele Vendo onde ele jazia em transe Subitamente perdi todo o sentido externo Até que a esposa de Frivas me reviveu Outro dia, na procissão do Bacta Gora cantava docemente o Kirta Abraçando os párias contra o peito Abrandou os corações dos incrédulos No mercado de Nádia Cantou o santo nome do Senhor Ari Seguiu a multidão e bem de perto Conseguiu um lampejo dos seus pés de ouro Certa vez ficou à margem do Ganges Como o corpo brilhante como o sol e a lua Encantando a todos com sua beleza Eu também vim apanhar um pouco de água Ao olhar de um lado Minha jarra de água escorregou e caiu Minha cunhada, a bisbilhoteira, viu-me E agora ela espalha a notícia por todos os cantos O pai de Balaram era Vaishinava Por esta razão cantou o amor divino das gopis Por seu amado Krishna E não encontrei meu Krishna, ó amigo Como triste ficou meu lar sem ele Ah, se Krishna pudesse apenas ser o cabelo de minha cabeça Cuidadosamente eu o pentearia e o enfeitaria como flores de bacu Cuidadosamente faria as tranças do meu Krishna Krishna é negro e negro é meu cabelo O negro será uno com o negro Ah, se Krishna pudesse apenas ser a argola que uso no nariz Sempre ficaria dependurado e meus lábios poderiam tocá-lo Mas isto jamais acontecerá Oh, por que sonharia indolentemente? Por que Krishna se importaria em ser a argola do meu nariz? Ah, se Krishna pudesse apenas ser as pulseiras nos meus braços Ele sempre estaria preso nos meus pulsos e eu orgulhosamente andaria Sacudiria meus braceletes para fazê-los soar Agitando meus braços para mostrá-los Pela estrada real andaria usando os braceletes do meu Krishna O pai de Balaram era dono de propriedades em diversos lugares de Oriça Membro ortodoxo da seita Vaishinava Havia construído templos e distribuía alimento aos peregrinos e diversos lugares sagrados Estava passando os últimos dias de sua vida em Vrindava Os Vaishinavas, em sua maioria, são muito limitados em seus pontos de vista religiosos Alguns alimentam sentimentos maus em relação aos seguidores dos tantras e da Vedanta Mas Sri Ramakrishna jamais encorajou tal ponto de vista estreito Segundo seus ensinamentos, pela sinceridade e anelo Todos os amantes de Deus um dia atingirão a mesma meta O mestre deu início à conversa a fim de alargar os pontos de vista religiosos do pai de Balaram Mestre, já em uma vez pensei Por que deveria ser unilateral? Por conseguinte, fui iniciado no Vainavavismo em Vrindava e tomei a roupa de monge Passei três dias praticando sua disciplina Também em Dakshinesvar fui iniciado no mistério do culto de Rama Pintei a testa com uma grande marca e pus um colar com um diamante no meu pescoço Mas depois de alguns dias, desisti de tudo Um certo homem possuía uma tina As pessoas vinham para atingir suas roupas A tina continha uma tintura Qualquer cor que se desejasse, seria obtida, mergulhando o tecido nela Alguém ficou admirado ao ver e disse ao tintureiro Por favor, dê-me a tintura que o senhor possui em sua tina Estava o mestre sugerindo que as pessoas que professassem religiões diferentes Viriam a ele e teriam sua consciência despertada Segundo seus próprios ideais Mestre, já o pai de Balaram não leia mais nada O senhor pode ler livros sobre devoção Como a vida de Chaitanya O importante é amar a Deus e provar sua doçura Ele é a doçura e o devoto é aquele que desfruta dela Os devotos bebem a doce felicidade de Deus Também Deus é o lótus e o devoto, a abelha O devoto suga o mel do lótus Assim como o devoto não pode viver sem Deus Também Deus não pode viver sem seu devoto Então o devoto torna-se a doçura de Deus, aquele que desfruta dela O devoto torna-se o lótus e Deus a abelha É a divindade que se tornou esses dois a fim de gozar sua própria felicidade Este é o significado do episódio de Hada e Krishna No início de sua prática espiritual o devoto deverá observar ritos como peregrinação, usar rosário em torno do pescoço etc Mas estas observâncias externas gradualmente cairão à medida que atinge a meta, a visão de Deus Sua única atividade é a repetição do nome de Deus, contemplação e meditação Os penis equivalentes a 16 rupias formam um grande monte, mas 16 moedas de prata não parecem uma grande quantidade A quantidade torna-se menor se trocar as 17 rupias por um morrur de ouro Dificilmente nota-se a troca de ouro por um diamante pequeno Os vaixinavas ortodoxos insistem na forma exterior de religião Criticam qualquer devoto que não apresente esses sinais Seria por esta razão que o mestre dizia que, após a visão de Deus, o devoto torna-se indiferente às marcas exteriores Deixando o culto formal, ao alcançarem a meta espiritual Mestre, Zalpa e Dubalar os Cartabajas agrupam os devotos em quatro categorias O Pravartaka, o Sadaka, o Sida e o Sida do Sida O Pravartaka, o iniciante, coloca a marca de sua religião na testa, usa um rosário em volta do pescoço e observa outras convenções exteriores O Sadaka, o devoto que luta muito, não se importa muito por ritos elaborados Um exemplo deste tipo é o Baú O Sida, o perfeito, acredita firmemente que Deus existe O Sida do Sida, o perfeito supremo como Chaitanya, não só realizou Deus, mas também tornou-se íntimo dele e conversou com ele o tempo todo Este é o último limite de realização Há muitos tipos de aspirantes espirituais Os dotados de Satya fazem suas práticas espirituais em segredo Parecem pessoas comuns, mas meditam dentro do mosquiteiro Aspirantes dotados de rajas, exibem pompa exterior de um rosário ao redor do pescoço Um sinal na testa, um manto ocre, uma roupa de seda, rosário com uma conta de ouro e assim por diante São como negociantes, mostrando suas mercadorias com cartazes Todas as religiões e caminhos aconselham seus seguidores orar para um e mesmo Deus Por conseguinte, não se deve desrespeitar qualquer religião ou opinião religiosa É somente Deus que é chamado de Satishitananda Brahma nos Vedas Satishitananda Krishna nos Puranas e Satishitananda Shiva nos Tantras É um e mesmo Satishitananda Há diferentes seitas Vaishinavas Aquele que é chamado Brahma nos Vedas é chamado Alek e Niranja por uma seita Vaishinava Alek significa aquele que não pode ser indicado ou percebido pelos órgãos dos sentidos Segundo essa seita, Hada e Krishna são apenas duas borbulhas do Alek Segundo a Vedanta não existe encarnação de Deus Os Vedantistas dizem que Rama e Krishna são apenas duas ondas no oceano de Satishitananda Na realidade não há dois Há somente o uno Um homem pode chamar Deus por qualquer nome e se for sincero em suas orações Certamente o alcançará Terá sucesso se tiver anelo Enquanto Sri Rama Krishna falava aquelas palavras aos devotos Foi tomado pelo fervor divino Descendo a consciência parcial Perguntou ao pai de Balaram O senhor é o pai de Balaram? Todos estavam sentados em silêncio O idoso pai de Balaram silenciosamente passava o rosário Mestre, Saem e outros bem Estas pessoas praticam tanto japa e vão a tantos lugares sagrados Mas por que continuam assim? Por que não fazem progresso? No caso delas parece como se o ano tivesse 18 meses Uma vez eu disse a Ari Qual a vantagem de ir a Benares se não se sente inquietude por Deus? E, se houver esse anelo então, aqui mesmo é Benares As pessoas fazem tantas peregrinações e repetem tanto o nome de Deus Mas por que não realizam algo? É porque não possuem desejo ardente por Deus Deus revela-se ao devoto somente se ele o chamar com o coração anelante No início do yatra, observa-se alvoroço no palco Neste momento não se vê Krishna Em seguida o sábio Narada Entra com a flauta e canta com o anelo Vó Govinda Ó vida minha! Ó alma minha! Então Krishna não pode permanecer afastado por mais tempo e aparece com os pastores Terça-feira, 16 de outubro de 1883 Sirihama Krishna estava em seu quarto com Hakal O pai de Balarum, Beni Pau, Emi, Manimalik, Ishan, Kishori e outros devotos Mestre, os devotos que têm mente aberta, aceitam todas as formas de Deus Um Krishna, Kali, Shiva, Hama etc Pai de Balarum, Sim, Senhor É como a mulher que reconhece o marido, não importa a roupa que ele use Mestre, e mais há uma coisa chamada nista Devoção com um só objetivo em mente Quando as gopis foram para a matura, viram Krishna com um turbante na cabeça A isto baixaram os véus e disseram Quem é este homem? Onde está nosso Krishna? Com pena de pavão na cabeça e roupa amarela Anuman também tinha aquela devoção firme Veio para Dvaraka, no ciclo de Dvapara Krishna disse a Rukmini, sua rainha, Anuman não ficará satisfeito a não ser que veja a forma de Rama Por isso, para agradar Anuman, Krishna assumiu a forma de Rama Mas, meu caro senhor, encontro-me num estado mental estranho A mente desce com frequência do absoluto para o relativo e novamente, sobe do relativo para o absoluto Atingir o absoluto chama-se conhecimento de Brahma, mas que é extremamente difícil de ser conseguido Não se adquire o conhecimento de Brahma a não ser que se liberte completamente do apego ao mundo Quando a mãe divina nasceu como filha do rei Himalaia, mostrou suas várias formas ao seu pai O rei disse, quero ver Brahma Imediatamente a mãe divina falou, pai, se este é o seu desejo, então deve procurar a companhia dos santos Deve ficar na solidão, longe do mundo e de vez em quando, viver em companhia santa O múltiplo originou-se apenas do uno, o relativo, do absoluto Há um estado de consciência em que a pluralidade desaparece o uno Igualmente por porque o múltiplo existe enquanto o uno existir Brahma é incomparável É impossível explicar Brahma por analogia É como a luz e a escuridão Ele é a luz, mas não a luz que percebemos, não a luz material Quando Deus muda meu estado mental, quando traz minha mente para o plano relativo Percebo que ele é quem se tornou tudo isto e o Criador, Maia, os seres vivos e o universo Algumas vezes também, ele mostra-me que criou o universo e todos os seres vivos Ele é o Senhor e o universo, seu jardim Ele é o Senhor e o universo e todos os seres vivos pertencem-lhe e isto é conhecimento Sou o que faz, sou o guru, sou o pai, é a ignorância Esta é minha casa, esta é minha família, esta é minha riqueza E estes são meus parentes e isto é, também, ignorância Pai de Balaram, vé verdade, Senhor Mestre, enquanto não sentir que Deus é o Senhor Tem que voltar ao mundo, tem que nascer repetidas vezes Não haverá renascimento quando puder verdadeiramente dizer Ó Deus, Tu és o Senhor Enquanto não puder dizer Ó Senhor, Tu apenas és real Não poderá libertar-se da vida do mundo Esta ida e vinda, este renascimento é inevitável Não haverá liberação Além disso, o que se pode conseguir apenas dizendo Isto é meu O administrador de uma fazenda pode dizer Esse é o nosso jardim Essas são nossas camas e mobília Mas quando o patrão o despede Não tem direito de levar nenhuma caixa de madeira de mangueira Sem valor, que lhe foi dada para seu uso O sentimento eu e meu encobriu a realidade Por causa disso não podemos ver a verdade Não é possível atingir Chaitanya A consciência divina, sem o conhecimento de Advaita A não-dualidade Depois de realizar Chaitanya Experimenta-se Nityananda A eterna felicidade Desfruta-se esta felicidade depois de atingir o estado de paramarrança A Vedanta não reconhece a encarnação de Deus Segundo ela, Chaitanya Deva é somente uma borbulha do Brahma não-dual O Senhor sabe como se parece a visão da consciência divina? É como a súbita iluminação de um quarto escuro quando um fósforo é aceso A encarnação de Deus é aceita por aqueles que seguem o caminho da Bhakti Uma mulher pertencente a seita Karta Baja observou meu estado e comentou O Senhor tem realização interior Não dê-se nem cante demais As uvas maduras devem ser preservadas cuidadosamente em algodão A sogra diminui as atividades da Nora quando ela está grávida Uma característica da realização de Deus é que as atividades de um homem com tal realização Caem gradualmente Dentro desse homem, querendo dizer o próprio Sri Ramakrishna, está a joia real Olhando-me comer, ela disse Vê ao Senhor mesmo que está comendo ou está alimentando uma outra pessoa? O sentimento do ego encobriu a verdade Narendra uma vez disse Vá à medida que o eu de um homem retrocede O eu de Deus aproxima-se Kedar diz Enquanto mais argila há no jarro, menos água ele retém Krishna disse a Arjuna Virmão, você não me realizará se possuir apenas um dos oito se diz Eles só dão um pouco de poder Com o poder de curar e coisas semelhantes Mas, pode-se fazer um pouco de bem aos outros, não é verdade? Por conseguinte, ouro a mãe divina apenas por puro amor Um amor que não espera retribuição Jamais pedi poderes ocultos Enquanto assim falava, Sri Ramakrishna entrou em Samadhi Permaneceu imóvel, completamente esquecido do mundo exterior Depois, descendo ao mundo dos sentidos Cantou, vá, amigo Não o encontrei ainda Cujo amor me enlouqueceu A pedido do mestre Hamlau entoou uma canção Descrevendo como Shaitanya abraçou a vida monástica Vó, que visão eu tive na cabana de Keshab Bharati Gore em sua graça incomparável Derramando lágrimas em milhares de torrentes Como um elefante louco Dança em êxtase e canta Embriagado por um amor arrebatador Rolando pelo chão e nadando em suas lágrimas Chora e grita o nome do Sr. Ari Cortando os próprios céus com seus gritos Estrondosos como o rugir de um leão Logo muito humildemente implora o amor dos homens Para sentir-se o servo de Deus Com a cabeça raspada Vestiu a roupa ocre do Yuji E mesmo o mais duro coração há de se derreter ao ver meu amor puro e celestial Ferido pela tristeza dos homens Ele abandonou tudo E derrama amor ilimitadamente Oh, se puder aprenda a ser seu escravo e passando de porta em porta Cantando louvor sem fim O mestre pediu a Mani Malik para citar as palavras de Tulcidas em que ele diz que aquele que desenvolveu amor por Deus não pode mais fazer diferença de casta Mani, da garganta do chatá que está sedenta Por todos os lados estão as águas do Ganges, do Jamuna, do Saraju e de inúmeros rios e lagos Mas o pássaro não tocará nenhuma delas Olha somente para cima, ansioso pela chuva que cai quando a estrela sua ti estiver no ascendente Mani, visto significa que só o amor pelos pés de Lótus de Deus é real e tudo mais ilusório Mani, em Tulsi também disse, vá ao toque da pedra filosofal, os oito metais tornam-se ouro Assim também, até o açougueiro e o intocável tornam-se puros com a repetição do nome de Ari Sem o nome de Ari as pessoas das quatro castas são apenas açougueiros Mestre, no couro do traseiro que as escrituras proíbem tocar, pode ser levado para o templo depois de ter curtido O homem torna-se puro, repetindo o nome de Deus Por conseguinte, deve-se praticar o canto do nome de Deus Eu disse a mãe de Jadu Malik e na hora da morte pensará apenas em coisas mundanas e família, filhos, testamento etc. O pensamento de Deus não lhe virá à mente O modo de se lembrar de Deus na hora da morte é praticar, agora, a repetição de seu nome e o canto de suas glórias Se uma pessoa mantiver essa prática então, na hora da morte, repetirá o nome de Deus Quando o gato pula em cima do pássaro, este apenas pia e não diz Hama, Hama, Ari Krishna É bom preparar-se para a morte Devemos sempre pensar em Deus e cantar seu nome em solidão nos últimos anos de vida Se o elefante for colocado no estábulo depois do banho, não ficará outra vez coberto de sujeira e poeira O pai de Balaram, Mani Malik e Beni Pau eram idosos Será que o mestre dera esta recomendação especialmente para benefício deles? Mestre, e por que lhes peço para pensar em Deus e cantar seu nome na solidão? Vivendo no mundo, dia e noite, uma pessoa fica cheia de preocupações Já observaram o caso do irmão matando o irmão por causa de um pedaço de terra? Os SIG disseram-me Vais causas de toda preocupação e confusão são três Terra, mulher e dinheiro Vocês estão levando a vida de chefe de família Por que teriam medo do mundo? Quando Hama disse a Dacharata que iria renunciar ao mundo Isto preocupou muito seu pai e o rei pediu conselho a Vashita Este disse a Hama, Hama Por que você renunciaria ao mundo? Raciocine comigo É este mundo exterior a Deus? O que há para renunciar e o que há para aceitar? Nada existe a não ser Deus É somente Brahman que aparece como Ishara, Maia, seres vivos e o universo Pai de Balaram, Vé difícil, Senhor Mestre, enquanto o aspirante praticar disciplina espiritual Considera o mundo como uma estrutura de ilusão Depois de alcançar o conhecimento, a visão de Deus, este próprio mundo torna-se para ele a mansão de alegria Está escrito nos livros Vashinavas, só se pode alcançar Deus por meio da fé O raciocínio empurra para muito longe Somente fé Que fé tinha Krishna Kishori Em Vrindava um pai atirou água de um poço para ele Krishna Kishori disse-lhe, repita o nome de Shiva Depois que o homem assim o fez, Krishna Kishori sem hesitar bebeu a água Costumava dizer, se um homem cantar o nome de Deus, ainda precisa gastar dinheiro para expiação de seus pecados? Que bobagem! Estava admirado ao ver as pessoas adorando Deus com a sagrada folha de Tulsi, a fim de curar suas doenças No lugar de banho aqui, disse-nos, por favor, abençoe-me para que eu possa passar os dias repetindo o nome sagrado de Rama Sempre que eu ia à sua casa, dançava com alegria ao me ver Rama disse a Lakmana, irmão, sempre que você encontrar uma pessoa cantando e dançando em êxtase de amor divino Tenha por certo que eu estou ali Chaitanya é um exemplo desse tipo de amor Ria, chorava, dançava e cantava em êxtase divino Era uma encarnação O próprio Deus encarnou-se através de Chaitanya Siri Rama Krishna entoou uma canção descrevendo o amor divino de Chaitanya Depois o pai de Balaram, Manimalik, Benipal e vários outros devotos despediram-se do mestre À tarde chegaram os devotos de Kansaritola, Calcutá O mestre dançou e cantou com eles em êxtase Depois de dançar, entrou em Samadhi e disse, virei parte do caminho sozinho Kishore veio massagear seus pés, mas o mestre não permitiu que ninguém o tocasse Ishan chegou O mestre estava sentado ainda em estado espiritual Depois de um certo tempo, começou a conversar com Ishan Era desejo de Ishan praticar o Purasharana do Gayatri Mestre, se a Ishan siga sua própria instrução Espero que não haja mais dúvida em sua mente Ainda alguma? O caminho dos Vedas não é para o Kali Yuga O caminho eficaz é dos Tantras Ishan, quase decidi fazer uma cerimônia de expiação Mestre, você está querendo dizer que não se pode seguir o caminho dos Tantras? Aquele que é Brahma é também, Shakti, Kali Conhecendo o segredo que Kali é una com o mais elevado Brahma Descartei uma vez por todas, tanto a retidão como o pecado Ishan, num hino no Shandi diz que somente Brahma é a energia primordial Brahma é idêntico a Shakti Mestre, e não se deve apenas expressar essa ideia com palavras Só quando as assimilar, tudo estará bem com você Quando o coração se tornar puro pela disciplina espiritual Sente-se, com segurança, que só Deus é aquele que faz Ele tornou-se mente, vida e inteligência Somos apenas seus instrumentos Tu és o que segura o elefante na lama Tu és o que ajuda o coxo a escalar a montanha mais íngreme Quando seu coração purificar-se Então realizará que é Deus quem nos faz executar ritos como o Puracharana Tu fazes teu próprio trabalho, apenas os homens o consideram deles Depois da realização de Deus todas as dúvidas desaparecem Então o devoto encontra o vento favorável Torna-se livre de preocupações É como o barqueiro que quando sopra o vento favorável, solta a vela, segura o timão levemente e aproveita para fumar Ishan despediu-se e Sirihama Krishna conversou com M Ninguém mais estava presente Perguntou a M o que pensava de Narendra, Hakal, Hadar e Azra e se os achava puros E perguntou o mestre O que você pensa de mim? M disse O senhor é simples e ao mesmo tempo, profundo É muito difícil compreendê-lo Sirihama Krishna Hill 26 de novembro de 1883 Era o festival de Sinduriapati Brahmussamaj A cerimônia seria realizada na casa de Manidal Malik O atrio de adoração estava lindamente decorado com flores, grinaldas e sempre vivas E muitos devotos estavam reunidos, esperando ansiosamente pelo culto Seu entusiasmo tinha sido grandemente aumentado com a notícia de que Sirihama Krishna graciaria a ocasião com sua presença Keshav, Vijay, Shivana e outros líderes do Brahmussamaj respeitavam no muito Seu estado de intoxicação divina, seu intenso amor pela vida espiritual, sua fé abrasadora, sua comunhão íntima com Deus e seu respeito pelas mulheres A quem olhava como verdadeiras manifestações da mãe divina, juntamente com a pureza imaculada de seu caráter, sua completa renúncia de conversas mundanas Seu amor e respeito por todas as crenças religiosas e sua ansiedade em encontrar devotos de todos os credos, atraiam os membros do Brahmussamaj para ele Naquele dia os devotos vieram de lugares distantes para participarem do festival, porque isto lhes daria oportunidade de ver rapidamente o mestre e ouvir suas palestras inspiradoras Sirihama Krishna chegou antes do culto e ficou conversando com Vijay Krishna Gosvami e outros devotos Os lampiões foram acesos e o serviço estava prestes a começar O mestre perguntou se Shivanath viria para o festival Um devoto brahmo disse que ele tinha outras coisas importantes para fazer e que não viria Mestre, e fico muito feliz quando vejo Shivanath Parece estar sempre absorvido na felicidade de Bhakti Além disso, um homem que é respeitado por tantos, certamente possui algum poder divino Entretanto, possui um grande defeito e não mantém sua palavra Uma vez disse-me que viria a Dakshinesvar, mas nem apareceu nem deu satisfação Isto não é bom Dizem que somente falar a verdade constitui a disciplina espiritual do Kali Yuga Se um homem se apegar tenazmente à verdade, no final, realizará Deus Sem esse apego à verdade, gradualmente perdisse tudo Se, por acaso, eu disser que vou ao bosque de pinheiros, tenho que ir Mesmo que não tenha mais necessidade, se não perco meu amor à veracidade Depois de minha visão da Mãe Divina, orei a ela, com uma flor na mão Mãe, aqui está teu conhecimento e aqui está tua ignorância Toma os ambos e dá-me somente puro amor Aqui está tua santidade e aqui está tua profanidade Toma as ambas, Mãe, e dá-me puro amor Aqui está teu bem e aqui está teu mal Toma os ambos, Mãe, e dá-me puro amor Aqui está tua retidão e aqui está tua iniquidade Toma as ambas, Mãe, e dá-me puro amor Disse tudo isto, mas não pude dizer Mãe, aqui está tua verdade e aqui está tua falsidade Toma as ambas Abandonei tudo a seus pés, mas não abandonei a verdade Logo o serviço religioso começou, segundo as regras do Brahmo Samaj O pregador sentou-se na plataforma Depois da oração inicial, recitou textos sagrados dos Vedas Acompanhado na invocação do Brahmo Supremo por toda a congregação Cantaram em coro, Brahma é a verdade, conhecimento infinito Ele brilha como felicidade e imortalidade Brahma é paz, bênção, uno sem segundo É puro, não tocado pelo pecado Os devotos acalmaram-se de olhos fechados, meditaram O mestre entrou em Samaj profundo Estava ali transfigurado e sem fala Depois de algum tempo abriu os olhos Olhou em volta e subitamente ficou em pé com as palavras Brahma Brahma Nos lábios Logo teve início a música devocional Acompanhada pelos tambores e pratos Em estado de fervor divino o mestre começou a dançar com os devotos Vija e outros Brahmos dançavam em volta dele Os convidados e os devotos estavam maravilhados Muitos deles beberam a doce felicidade do nome de Deus e esqueceram-se do mundo Pelo menos naquele momento, a felicidade do mundo material parecia-lhes amarga Depois do Kirtan todos sentaram-se em volta do mestre, ávidos de ouvirem suas palavras Mestre, é difícil levar a vida de um chefe de família com espírito de desapego Uma vez Prata pedisse-me, senhor, seguimos o exemplo do rei Janaka Levou a vida de chefe de família com desapego Seguiremos o seu exemplo Eu lhe disse, pode uma pessoa ser como o rei Janaka simplesmente desejando? Quantas austeridades praticou a fim de adquirir conhecimento divino? Praticou a mais intensa forma de ascetismo durante muitos anos e só depois Voltou à vida do mundo Não há então, qualquer esperança para os chefes de família Certamente que há Devem praticar disciplina espiritual na solidão durante dias Adquirirão conhecimento e devoção Levar a vida mundana não os afetará Mas quando praticarem disciplinas em solidão Afastem-se completamente da família Não permitam que fiquem perto sua esposa, filhos, pai, mãe, amigos e parentes Enquanto estiver praticando desta maneira na solidão Devem pensar, não tenho ninguém mais no mundo Deus é meu tudo Devem, também, pedir-lhe, com lágrimas nos olhos, conhecimento e devoção Se me perguntarem por quanto tempo devem ficar na solidão Longe da família Eu lhes direi que seria bom se pudessem passar pelo menos por um dia dessa maneira Três dias seriam ainda melhor Uma pessoa pode viver em solidão durante doze dias Um mês, três meses ou um ano De acordo com sua conveniência e habilidade Não há muito a temer se levarem a vida de um chefe de família Depois de terem conhecimento e devoção Se quebrarem a jaca depois de passar óleo nas mãos Então o leite pegajoso não as lambuzará Quando estiverem brincando de esconde-esconde Estarão a salvo se apenas tocar na vovó Transformem-se em ouro tocando a pedra filosofal Depois disso podem ficar enterrados por mil anos Quando forem retirados, continuarão sendo ouro A mente é como o leite Se mantiverem a mente no mundo, que é como a água Então o leite e a água se misturarão É por isso que as pessoas mantêm o leite num lugar sossegado E o deixam formar o coalho Para em seguida, baterem a fim de obter manteiga Assim também, pela disciplina espiritual Praticada na solidão, obtenham a manteiga do conhecimento e devoção Do leite da mente Então a manteiga pode facilmente ser mantida na água do mundo Não se misturará com o mundo A mente flutuará desapegada na água do mundo Vija e acabará de chegar de Gaia Onde ficará muito tempo na solidão e em companhia das pessoas santas Vestia a roupa ocre de monge e estava num estado mental exaltado Sempre interiorizado Estava sentado diante do mestre com a cabeça inclinada para baixo Como se estivesse absorto em algum pensamento profundo Lançando um olhar benigno para Vija e O mestre disse, em Vija e Encontrou um lugar para ficar? Deixe-me contar uma parábola Uma vez dois santos, durante suas peregrinações Chegaram a uma cidade Um deles, com os olhos maravilhados e boquiabertos Olhava o mercado, as barracas e prédios Quando encontrou seu companheiro Que lhe perguntou Você parece encantado com a cidade Onde está sua bagagem? Respondeu Em primeiro lugar procurei alojamento Guardei minhas coisas Tranquei a porta e senti-me aliviado Agora estou passeando pela cidade Desfrutando de tudo Por isso estou lhe perguntando Vija e Se você já encontrou seu lugar Aene e outros vejam A fonte no coração de Vija e esteve fechada todos esses dias Agora está aberta A Vija e bem Shivanat está sempre com problemas e perturbado Tem que escrever para revistas e fazer muitas outras coisas As obrigações do mundo trazem consigo muitas preocupações O Bhagavata diz que a vaduta teve 24 gurus Um dos quais foi o milhano Num certo lugar, os pescadores estavam apanhando peixes Um milhano desceu rapidamente e pegou um peixe A vista do peixe Aproximadamente mil corvos começaram a perseguir o milhano Fazendo muito barulho Para qualquer lugar que o pássaro voasse Os corvos o seguiam Se fosse para o sul Eles também o seguiam até lá Se fosse para o norte Também os corvos iam atrás dele Ia para leste e oeste Com o mesmo resultado Como o milhano começasse a voar de maneira confusa De repente o peixe caiu de sua boca Assim aliviado de suas preocupações O milhano sentou-se no galho de uma árvore e pensou Vá aquele peixe infeliz estava na raiz de todos os meus problemas Agora que me livrei dele Estou em paz O avaduta aprendeu do milhano a lição de que Enquanto um homem tiver o peixe Isto é Desejos Humanos Deve praticar ações em consequência Sofrer preocupações Ansiedade e inquietude Logo que renunciar a estes desejos Suas atividades desaparecerão E ele desfrutará de paz de espírito Mas o trabalho desinteressado é bom Não cria qualquer preocupação Mas é muito difícil para uma pessoa ser totalmente sem egoísmo Podemos pensar que nosso trabalho é desinteressado Mas o egoísmo chega Sem que tomemos conhecimento Não sabemos de onde vem Mas se um homem praticou grandes disciplinas espirituais Então, como consequência, pode ser capaz de trabalhar sem qualquer motivo egoísta Depois da visão de Deus Um homem pode facilmente fazer um trabalho desinteressado Na maioria dos casos a ação cai por si mesma depois de se alcançar Deus Somente alguns, como Narada, trabalham para trazer luz à humanidade O Avaduta também aceitou uma abelha como mestre As abelhas acumulam mel durante dias de trabalho árduo Mas não podem aproveitar seu mel porque o homem quebrou favo e o retira O Avaduta aprendeu essa lição com as abelhas Que uma pessoa não deve acumular coisas Os sadus dependem 100% de Deus Não devem juntar para o futuro Mas isso não se aplica ao chefe de família Tem que sustentar a família E portanto é necessário para ele Prover As aves e os monges não guardam A ave, porém, guarda comida para seus filhotes no ninho E trazem alimento no bico para eles Deixe-me dizer uma coisa, Vijay Não confie num sadu que tem uma sacola Bagagem e uma trouxa de roupas com muitos nós Já vi esse tipo de sadu sob o baniano do Panchavati Dois ou três estavam sentados ali Um estava catando lentilha Alguns costurando suas roupas e todos tagarelando sobre a festa a qual haviam ido Na casa de um homem rico Diziam que aquele homem rico gastou 100 mil rupias na festa E alimentou os sadus prodigamente com bolos Doces e muitas coisas deliciosas Todos riem Vijay, vê verdade, senhor Vios em Gaia São chamados Lotavala sadus de Gaia Mestre, já vijay Quando o amor de Deus é despertado O trabalho cai por si mesmo Se Deus faz os homens trabalharem Deixe-os trabalhar É agora o tempo de você abandonar tudo Renuncie a tudo e diga Vó mente Possamos você e eu contemplar a mãe Sem que ninguém se intrometa Assim falando Sri Ramakrishna começou a cantar com sua voz que arrebatava a alma Acaricie minha preciosa mãe Quem chama afetuosamente dentro de ti Ó mente Que só tu e eu a contemplemos Não permitindo a ninguém mais intrometer-se Ó mente, em solidão desfrute dela Mantendo fora todas as paixões Conserva apenas a língua Para que de vez em quando Possa gritar Ó mãe Mãe Não deixe que o sopro dos baixos desejos Entrem e aproximem-se de nós Mas mande o conhecimento verdadeiro ficar em guarda Alerto e vigilante para sempre O mestre disse a Víjei Me entregue-se completamente a Deus E ponha de lado todas as coisas como medo e vergonha Abandone os sentimentos como O que as pessoas vão pensar de mim se eu dançar no êxtase do santo nome de Deus O dito Uma pessoa não pode ter a visão de Deus enquanto tiver três coisas E vergonha, ódio e medo É verdadeiro Vergonha, ódio, medo, casta, orgulho, dissimulação e sentimentos semelhantes são grilhões O homem fica livre ao se libertar de todos eles Preso por grilhões É jiva e livre É shiva Prema, amor intenso a Deus É coisa rara Em primeiro lugar uma pessoa adquire bhakti Bhakti é devoção com a mente exclusivamente dedicada a Deus Como a devoção de uma esposa por seu marido É muito difícil ter devoção integral a Deus Por meio dessa devoção a mente de uma pessoa e sua alma fundem-se em Deus Então vem bhava, amor intenso Através de bhava o homem torna-se sem fala Suas correntes nervosas acalmam-se com faca Vem por si só É como o caso do homem cuja respiração e fala param Quando dispara uma arma Mas prema, amor estático, é extremamente raro Shaitanya teve esse amor Quando se tem esse tipo de amor Esquece-se das coisas exteriores Esquece-se do mundo Esquece-se até do próprio corpo Que é tão caro a uma pessoa O mestre começou a cantar Oh quando raiará o dia abençoado Em que lágrimas de alegria cairão dos meus olhos Ao repetir o nome do Senhor Ari Oh quando raiará o dia abençoado Em que todos os desejos ardentes pelo mundo Desvanecerão imediatamente do meu coração E com a emoção viva de seu santo nome Todo meu cabelo ficará eriçado Oh quando chegará este dia abençoado Assim prosseguia a conversa sobre coisas divinas Quando alguns devotos bramos entraram no quarto Entre eles havia alguns pundidos e altos funcionários do governo Sri Ramakrishna havia dito que bava calma as correntes nervosas do devoto Continuou Quando Arjuna estava a ponto de atirar no alvo O olho de um peixe Seus olhos ficaram fixos no pedaço de peixe e em nada mais Não reparou em qualquer outra parte do peixe Exceto os olhos Neste estado A respiração para experimenta-se com faca Uma outra característica da visão de Deus É que a grande corrente espiritual Sobe ao longo da espinha e dirige-se para o cérebro Se o devoto entrar em Samadhi Vê Deus Olhando para os devotos que haviam acabado de chegar O mestre disse Nimeros pundits Sem amor divino Falam incoerentemente Pundit Samadhi Uma vez disse durante seu sermão Em Deus é seco Adoce-o com seu amor e devoção Imagine Descrever Deus como seco Ele A quem o Vedas consideram a essência da felicidade Faz uma pessoa pensar que o pundit não sabia o que Deus realmente é Por isto suas palavras eram tão incoerentes Alguém uma vez disse Há muitos cavalos no estábulo de meu tio Disso deduziu-se que ele não tinha cavalo algum Porque ninguém guarda cavalo no estábulo Algumas pessoas orgulham-se de suas riquezas e poder e fortuna Honra e posição social Mas tudo isto é transitório Nada ficará com você após sua morte Há uma canção que diz Lembre-se disto Oh mente Ninguém é propriedade sua Vão é o seu perambular neste mundo Presa na armadilha sutil de maia como você está Não esqueça o nome da mãe Apenas um dia ou dois os homens lhe prestarão homenagem na terra como senhor e amo Logo aquela forma Agora tão reverenciada Será abandonada Quando a morte A senhora Apanhar você Mesmo sua amada esposa Porque enquanto você vive aflige-se até quase morrer Não irá com você então Dela também lhe dirá adeus E se afastará do seu cadáver como se fosse uma coisa ruim Uma pessoa não deve ter orgulho de seu dinheiro Se você diz ser rico Alguém pode lhe lembrar que há pessoas ainda mais ricas do que você Outras, ainda mais, e assim por diante A noite os vagalumes saem e pensam que iluminam o mundo Mas seu orgulho é esmagado quando as estrelas aparecem no céu As estrelas pensam que dão luz à terra Mas quando a lua surge, desaparecem envergonhadas A lua sente que o mundo sorria a sua luz e que ela ilumina a terra Então o oriente torna-se vermelho e o sol levanta-se A lua empalidece e depois, não mais é vista Se as pessoas pensassem dessa maneira, abririam mão do orgulho de sua riqueza Manilau havia providenciado uma festa suntuosa para comemorar o festival Entreteve o mestre e outros convidados com muito amor e deferência Já era tarde da noite, quando voltaram para casa Apêndice Um, no início foi um adorador beato de Shakti Costumava apanhar folhas de tulsi com dois paus Afim de não tocá-las com os dedos Vestas folhas são sagradas para Vishu Um devoto fanático de Shakti odeia tudo o que está associado com Vishu e vice-versa 2. Tarak, discípulo monástico de Sri Ramakrishna Mais tarde conhecido como Suamishivananda 3. Se uma pessoa estiver ligada à verdade e olhar uma mulher como sua mãe e não realizar Deus Então Tulsi é um mentiroso Citação dos ditos de Tulsidas Grande sábio e poeta 4. É extremamente difícil fazer os ritos prescritos nos Vedas Além disso, atualmente as pessoas levam a vida de escravos Ou talvez o mestre estivesse referindo-se ao governo estrangeiro na Índia 5. Joguei fora meus seis inimigos flageladores Pronto estou para navegar no oceano da vida Vai seis paixões 6. Cantou E por que meu corpo ficou tão dourado? Não é tempo disso ocorrer Muitas épocas devem passar, antes que eu apareça como Gauranga E a canção representa as palavras de Gauranga no estado de Krishna Gauranga, que tinha a pele dourada, é considerado uma encarnação de Krishna 7. Ah, agora posso adivinhar seu significado Hada veio para Amatura e é por isso que minha pele é dourada Capital do reino de Krishna Onde ele viveu depois de deixar brindavam 8. Pois ela é Bramara e assim Deu-me sua cor Segundo uma lenda hindu A Bharata ao meditar num Bramara Transformar-se nele 9. Nem ainda o pai Nanda nascerá como Jagannath Por que serei eu assim transformado em ouro? Sashi e Jagannath eram os pais de Gauranga Ou Yashoda e Nanda eram os pais de Krishna 10. Então o devoto torna-se a doçura de Deus Aquele que desfruta dela O devoto torna-se o lótus e Deus a abelha É a divindade que se tornou esses dois a fim de gozar sua própria felicidade Este é o significado do episódio de Hada e Krishna De acordo com certa escola da religião Vaishnava O próprio Deus Supremo tornou-se Hada e Krishna A fim de desfrutar a aventura de sua comunhão mútua 11. Segundo a Vedanta Não existe encarnação de Deus Os Vedantistas dizem que Rama e Krishna São apenas duas ondas no oceano de Satidananda Em referência a Vedanta Advaita 12. Keshab Bharati Mestre monástico de Sirishaitanya 13. Prata Mpratap Chandra Mazundar Um célebre dirigente do Brahmo Samaj 14. São chamados Lotavala Sadhus de Gaia Sadhus que carregam potes de água Já vija e quando o amor de Deus é despertado O trabalho cai por si mesmo Se Deus faz os homens trabalharem Deixe-os trabalhar É agora o tempo de você abandonar tudo Renuncia a tudo e diga Vó mente Possamos você e eu contemplar a mãe Sem que ninguém se intrometa Assim falando Assim falando Sri Rama Krishna começou a cantar com sua voz que arrebatava a alma Acaricie minha preciosa mãe Shiyama Afetuosamente dentro de ti, ó mente Que só tu e eu a contemplemos Não permitindo a ninguém mais intrometer-se Ó mente, em solidão desfrute dela Mantendo fora todas as paixões Conserva apenas a língua Para que de vez em quando Possa gritar, ó mãe Mãe Não deixe que o sopro dos baixos desejos Entrem e aproximem-se de nós Mas mande o conhecimento verdadeiro ficar em guarda Alerto e vigilante para sempre O mestre disse a Vijay Me entregue-se completamente a Deus E ponha de lado todas as coisas como medo e vergonha Abandone os sentimentos como O que as pessoas vão pensar de mim se eu dançar no êxtase do santo nome de Deus O dito, uma pessoa não pode ter a visão de Deus enquanto tiver três coisas E vergonha, ódio e medo É verdadeiro Vergonha, ódio, medo, casta, orgulho, dissimulação e sentimentos semelhantes são grilhões O homem fica livre ao se libertar de todos eles Preso por grilhões, é jiva e livre, é shiva Prema, amor intenso a Deus, é coisa rara Em primeiro lugar uma pessoa adquire bhakti Bhakti é devoção com a mente exclusivamente dedicada a Deus Como a devoção de uma esposa por seu marido É muito difícil ter devoção integral a Deus Por meio dessa devoção a mente de uma pessoa e sua alma fundem-se em Deus Então vem bava, amor intenso Através de bava o homem torna-se sem fala Suas correntes nervosas acalmam-se com faca vem por si só É como o caso do homem cuja respiração e fala param Quando dispara uma arma Mas prema, amor estático, é extremamente raro Chaitanya teve esse amor Quando se tem esse tipo de amor, esquece-se das coisas exteriores Esquece-se do mundo Esquece-se até do próprio corpo Que é tão caro a uma pessoa O mestre começou a cantar Oh quando raiará o dia abençoado Em que lágrimas de alegria cairão dos meus olhos Ao repetir o nome do Senhor Ari Oh quando raiará o dia abençoado Em que todos os desejos ardentes pelo mundo Desvanecerão imediatamente do meu coração E com a emoção viva de seu santo nome Todo meu cabelo ficará eriçado Oh quando chegará este dia abençoado Assim prosseguia a conversa sobre coisas divinas Quando alguns devotos bramos entraram no quarto Entre eles havia alguns pundires e altos funcionários do governo Sri Ramakrishna havia dito que bava calma as correntes nervosas do devoto Continuou Quando Arjuna estava a ponto de atirar no alvo O olho de um peixe Seus olhos ficaram fixos no pedaço de peixe e em nada mais Não reparou em qualquer outra parte do peixe Exceto os olhos Neste estado A respiração para experimenta-se com faca Uma outra característica da visão de Deus É que a grande corrente espiritual Sobe ao longo da espinha e dirige-se para o cérebro Se o devoto entrar em Samadhi, vê Deus Olhando para os devotos que haviam acabado de chegar O mestre disse Nimeros Pundites, sem amor divino Falam incoerentemente Pundite Samadhié uma vez disse durante seu sermão Em Deus é seco Adoce-o com seu amor e devoção Imagine Descrever Deus como seco Ele, a quem o Vedas consideram a essência da felicidade Faz uma pessoa pensar que o Pundite não sabia o que Deus realmente é Por isto suas palavras eram tão incoerentes Alguém uma vez disse Dá muitos cavalos no estábulo de meu tio Disso deduziu-se que ele não tinha cavalo algum Porque ninguém guarda cavalo no estábulo Algumas pessoas orgulham-se de suas riquezas e poder E fortuna, honra e posição social Mas tudo isto é transitório Nada ficará com você após sua morte Há uma canção que diz Lembre-se disto, ó mente Ninguém é propriedade sua Vão é o seu perambular neste mundo Presa na armadilha sutil de maia como você está Não esqueça o nome da mãe Apenas um dia ou dois os homens lhe prestarão homenagem na terra como o Senhor e amo Logo aquela forma, agora tão reverenciada Será abandonada, quando a morte, a senhora, apanhar você Mesmo sua amada esposa Porque enquanto você vive aflige-se até quase morrer Não irá com você então Dela também lhe dirá adeus E se afastará do seu cadáver como se fosse uma coisa ruim Uma pessoa não deve ter orgulho de seu dinheiro Se você diz ser rico Alguém pode lhe lembrar que há pessoas ainda mais ricas do que você Outras, ainda mais, e assim por diante À noite os vagalumes saem e pensam que iluminam o mundo Mas seu orgulho é esmagado quando as estrelas aparecem no céu As estrelas pensam que dão luz à terra Mas quando a lua surge, desaparecem envergonhadas A lua sente que o mundo sorria a sua luz e que ela ilumina a terra Então o oriente torna-se vermelho e o sol levanta-se A lua empalidece e depois, não mais é vista Se as pessoas pensassem dessa maneira, abririam mão do orgulho de sua riqueza Manilau havia providenciado uma festa suntuosa para comemorar o festival Entreteve o mestre e outros convidados com muito amor e deferência Já era tarde da noite, quando voltaram para casa Apêndice 1. No início foi um adorador beato de Shakti Costumava apanhar folhas de tulsi com dois paus A fim de não tocá-las com os dedos Vestas folhas são sagradas para Vishu Um devoto fanático de Shakti odeia tudo o que está associado com Vishu e vice-versa 2. Tarak e discípulo monástico de Sri Ramakrishna Mais tarde conhecido como Suamishivananda 3. Se uma pessoa estiver ligada à verdade e olhar uma mulher como sua mãe e não realizar Deus Então tulsi é um mentiroso Citação dos ditos de Tulcidas Grande sábio e poeta 4. É extremamente difícil fazer os ritos prescritos nos Vedas Além disso, atualmente as pessoas levam a vida de Silas Para casa Apêndice 1. No início foi um adorador beato de Shakti Costumava apanhar folhas de tulsi com dois paus A fim de não tocá-las com os dedos Vestas folhas são sagradas para Vishu Um devoto fanático de Shakti odeia tudo o que está associado com Vishu e vice-versa 2. Tarak e discípulo monástico de Sri Ramakrishna Mais tarde conhecido como Suamishivananda 3. Se uma pessoa estiver ligada à verdade e olhar uma mulher como sua mãe e não realizar Deus Então tulsi é um mentiroso Citação dos ditos de Tulcidas Grande sábio e poeta 4. É extremamente difícil fazer os ritos prescritos nos Vedas Além disso, atualmente as pessoas levam a vida de escravos Talvez o mestre estivesse referindo-se ao governo estrangeiro na Índia 5. Joguei fora meus seis inimigos flageladores Pronto estou para navegar no oceano da vida Vai seis paixões 6. Cantou Por que meu corpo ficou tão dourado? Não é tempo disso ocorrer Muitas épocas devem passar Antes que eu apareça como Gauranga E a canção representa as palavras de Gauranga no estado de Krishna Gauranga, que tinha pele dourada É considerado uma encarnação de Krishna 7. Ah, agora posso adivinhar seu significado Hada veio para Amatura e é por isso que minha pele é dourada Capital do reino de Krishna Onde ele viveu depois de deixar Vrindava 8. Pois ela é Bramara e assim Deu-me sua cor Segundo uma lenda hindu A Bharata ao meditar num Bramara Transformar-se nele 9. Nem ainda o pai Nanda nascerá como Jagannath Por que serei eu assim transformado em ouro? Sashi e Jagannath eram os pais de Gauranga 10. Então o devoto torna-se a doçura de Deus Aquele que desfruta dela O devoto torna-se o lótus e Deus a abelha É a divindade que se tornou esses dois Afim de gozar sua própria felicidade Este é o significado do episódio de Hada e Krishna De acordo com certa escola da religião Vashinava O próprio Deus Supremo tornou-se Hada e Krishna A fim de desfrutar a aventura de sua comunhão mútua 11. Segundo a Vedanta Não existe encarnação de Deus Os Vedantistas dizem que Hama e Krishna São apenas duas ondas no oceano de Satidananda Em referência a Vedanta Advaita 12. Keshab Bharati De mestre monástico de Sirishaitanya 13. Pratap Um Pratap Chandra Mazundar Um célebre dirigente do Brahmo Samaj 14. São chamados Lotavala Sadhus de Gaia E Sadhus que carregam potes de água São apenas duas ondas no oceano de Satidananda Em referência a Vedanta Advaita 12. Keshab Bharati De mestre monástico de Sirishaitanya 13. Pratap Um Pratap Chandra Mazundar Um célebre dirigente do Brahmo Samaj 14. São chamados Lotavala Sadhus de Gaia E Sadhus que carregam potes de água 14. Sadhus que carregam potes de água 14. Pratap Chandra Mazundar 15. Pratap Chandra Mazundar 15. Pratap Chandra Mazundar 15. Pratap Chandra Mazundar 15. Pratap Chandra Mazundar 16. Pratap Chandra Mazundar